O que será que ele tá fazendo? É briga? Ah não, você não vai conseguir lidar com isso. Ei! Minha chan, você é muito fofinho. Você não quer namorar comigo? Isso é uma piada, né? Ah, qual foi? Dá uma chance por aí, vai. Eu não preciso de acontecimentos como se tivesse uma pele. Sasaki sem pai é tão legal. Desde aquele momento eu sempre... Em exibição, a partir do dia 9 de janeiro de 2022.